Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Let's get serious Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos de volta no Arma 3 Outers Live This is the police, hoje estamos no novo servidor, estou aqui com o Luiz, fala Luiz Fala galera, estamos de volta no Arma 3 Outers Live É isso aí, a polícia é nós, né? É Estamos aqui no server COG COG, o Blackshot, nosso comandante aqui da polícia, fala comandante Salve, salve soldados Isso aí A gente vai começar a série aqui, vai continuar na verdade a série This is the police Só que um outro servidor, a gente vai deixar o IP aí na descrição, o nome, tudo certinho O Facebook deles E bora lá comandante Vamos visitar a cavala aqui Vamos de bola Vamos para o nosso primeiro treinamentozinho básico de abordagem Aê Você vai receber treinamento, hein? É sim Aê Olha aqui, tudo automático galera, aqui para abrir o portão não precisa descer, ó, ó, ó Aê Aê Aê, esse aí Luiz ficou feliz quando viu Ah, que delícia, que delícia, não preciso mais descer do carro, isso aí, muito bom Economista só de sapato, né? Exatamente Ah, comandante Fala um pouco do meu server aí, se a galera quiser jogar aqui, comida pessoal Além disso também, o que o cara pode fazer para jogar como policial também, o que precisa fazer Certo, então, vamos lá Começando assim, pelo aspecto policial A gente agora está com inscrições na nossa página lá no Facebook Então, o rapaz que logar na nossa página no Facebook vai encontrar um formulário, né? Vai preencher esse formulário E possivelmente até o próximo fim de semana A gente já vai estar selecionando alguns policiais, alguns recrutas Para participarem dos nossos próximos treinamentos Inclusive o Sam e o Luiz Eles provavelmente vão participar desse treinamento Vai ser um treinamento bem bacana, né? Que a gente está pretendendo planejar Nós temos... Nós pretendemos fazer uns treinamentos Mais baseados, assim, com a real life, né? Então, treinamento continência Vai ter treinamento físico Vai ser uma coisa bem organizada Vai ser uma coisa show de bola É isso aí Que é o costume nosso A gente vai participar, né, Luiz? Não vai fugir não, né, cara? Claro, né? É, eu quero ver E a Galinha, nós vamos mostrar Nós vamos mostrar para a galera como funciona esse treinamento Não vamos? Com certeza É isso aí E além disso Me conta aí Se a galera quiser entrar aqui E ficar fazendo ruê-ruê Que nem esses BR fazem O que a gente faz aqui? Não, aqui é o seguinte Aqui é o seguinte O primeiro banimento é de 10 minutos O segundo é de 60 minutos E o terceiro é permanente, né? Dependendo da gravidade, né? Dependendo De como que o cara chegou Não sei tu, né? Mas a gente está sempre tomando as medidas Para tentar manter o roleplay Como aquele roleplay mesmo Super bacana É isso aí Para a galera que não sabe o que é roleplay Jogar igual se fosse vida real aqui, entendeu? Na vida real Você não vai sair atropelando as galera Atirando qualquer um Mesmo sendo bandido, né? Exatamente Deixa eu aproveitar aqui Eu posso fazer uma recomendação? Todo mundo que logar aqui no setor Por favor, que abra lá o mapa Dê uma lidinha nas regras gerais Para a polícia Para a civil Enfim Tem todas as informações lá no mapa De como jogar Tem as informações sobre as horas seguras Os preços de licenças Tem as dicas e informações Que aqui a gente tem Sistema de bebida alcoólica Tem sistema de órgãos Temos aqui umas animações bem bacanas também Tem também a opção de assegurar Veículos, né? Então se explodiu Volta para a garagem Mas assim Todas as informações Todos os critérios Estão completamente explicados Lá no mapa E então essa é a minha recomendação Isso aí E aqui eu sei que Quando desloga Vai nascer no mesmo lugar, né? Exatamente Aqui eu não tenho aquela De que Opa Vou querer fazer um assalto aqui Mas agora eu quero fazer um assalto lá Então essa aí Você está no sal Você vai voltar no sal Quando você logar de novo A não ser quando o servidor reinicia Tá? Ou quando você Acaba com morrer E aí você pode escolher o spawn de novo O que está acontecendo aí O comandante? Então vamos lá Vamos Parece que o Samu Está agindo ali na frente Mas vamos Vamos ver se a gente tem alguém Para abordar Mais depois da praça A gente está aqui Em uma cidade escura Que é cavalo Então aqui no caso Não poderia ser permitida Nenhuma ação ilícita Né? Opa Matar Aqui Aqui não pode matar Na verdade Tem uma Tem A nossa Amor revivendo Tem um script aqui Que ele não permite Que o civil Ele atire Que ele mate Outra pessoa Na sala escura Enfim Essa é a zona aqui Onde todos os jogadores Se encontram Se de pé Fazem a festa Tô bem Muito bem E com moderação Porque aqui Se beber demais Vai Iiii Caramba Vai tomar Aí vai ter que Aí vai ter que Passar pelo barfômetro É Temos aqui também Estamos passando Nesse momento Pelo radar Né? O radar um pouquinho Customizado Passou da velocidade máxima Levou uma multa É isso aí Ó O radar O radar São os dois crones Exatamente Tem lá também No mapa Os limites de velocidade Para cada local A gente não tenta Também Abusar Nesse limite Porque Fica até enjoado Né? As vezes Para o jogador Então a gente Bota um limite Tranquilo Para todo mundo Se tomar uma multa Assim que o policial Te abordar É só pagar a multa Tranquilamente E aí pode prosseguir Sua viagem É isso aí Certo Vamos procurar Agora alguém Para a gente abordar Um veículo Deixa eu mostrar Para a galera Aqui também A lista de procurados Tem bastante gente Inclusive Com registros De velocidade Excessiva Tem um que tem Seis multas Ou nove Tem um com dez Aqui ó Então ó É Tomar cuidado Os civis Conseguem ver a lista Também? Conseguem Justamente Para a polícia Não abordar o cara O cara fala Não Mas eu não estou fazendo isso Eu não estou fazendo aquilo Não Olha aqui Seu nome está na lista Então é isso aí galera Shift K Para quem quiser ver a lista Aí Eu estou clicando o nome Para saber ó Quatro registros De veículos De velocidade excessiva Aí ó Vintores Registro de homicídio Nossa Esse aí Chico Coel aí É criminoso Aqui também a gente tem Um sistema Um pouquinho mais Trabalhado Em relação ao combustível Então por exemplo O seu veículo Ele já Ele já Spalna Ele já surge ali Com metade da gasolina Você tem que parar No posto Para abastecer E adicionalmente Dependendo da sua velocidade Você vai comendo mais combustível Então não é aquele negócio Que você pode andar Infinitamente pelo mapa Sem abastecer Entendi Mas e gratuito a gasolina Como sempre Gratuito a gasolina Então tá Governo Governo paga a gasolina Esse governo é muito bom Gente Tem petróleo Tem que ser de graça E sobre as customizações Dos carros Essas coisas Você falou que no futuro Vão colocar Coisa mais avançada Exatamente A gente vai procurar Em breve Um designer Para não ficar Aquela coisa Mal feita A gente vai procurar Alguém que entenda Realmente Disso Para fazer umas customizações Bacanas Nos uniformes Nos veículos Mas atualmente Para você reconhecer O veículo da polícia É só você perceber Que ele é tudo preto Normalmente Todos os veículos pretos São da polícia E vai ter também Giroplex Sirene Só ficar atento A esses itens É fácil de reconhecer Na verdade Exatamente Aqui tem sirene Diferente né Comandante Temos Temos Dois alertas Dois tipos de sirene A gente vai Prefere mostrar agora? Você que sabe Ou quando aborda alguém Socorro Tiro perto do sal No caso Vamos dar uma olhadinha Aqui Acho que a gente já tem A gente tem uma Deixa eu ver Tem uma turminha Que deveria estar Perto do sal Mas vamos pra lá Vamos seguindo lá Pro sal Vamos seguindo Pra aquela zona Enquanto isso A gente vai falando aqui Sobre Os aspectos Então aqui Vamos Quer mostrar a sirene? Bora lá Vamos dar bala Vamos lá Vamos mostrar aqui O alerta Que ele é mais curtinho A sirene Quando a gente tiver Uma percepçãozinha A gente mostra O primeiro deles É esse daqui Alerta então Pro jogador Ele parar Encostar o veículo Tem também Um outro alerta Seria Esse daqui É mais leve Isso aqui Exatamente E a sirene Vou mostrar a sirene Também Pode ser Vamos lá A primeira sirene Seria essa daqui Ela tem um tempinho Um pouquinho mais longo Mas eu vou parar ela Assim que possível Uns 15 segundos Parece que estou lagando Está lagando também Luiz? Estou Estou lagando Está lagando? Ui Estou teleportando Para outra cidade Voltando Acho que é a sirene Que está me dando isso Sirene está ruim Deixa eu verificar Aqui a nossa conexão Vai Aperta a sirene Só para ver Mais uma vez Está certo É Quanto está parado Está de boa Está tranquilo Pode ser a minha conexão Estou com o D-Sync Aqui Bom, essa seria a primeira sirene Olha aí Isso aqui acorda qualquer um Cara Vou mostrar aqui a segunda sirene Segunda sirene Segunda sirene Já assina uma percepção Ela dá uma adrenalina a mais Olha Eita Nossa Foi isso de verdade Cara Esse aqui Isso aqui Por isso é 24 horas Cara Vamos lá Então Bora Bora lá Agora melhorou a conexão Como que sabe que D5 não é? O jogador pode verificar ali abrindo o mapa Vai ter a lista ali de jogadores Só clicar no nomezinho que vai ter ali As informações ping, largura de banda Que tá sendo utilizada E o D5 Que é a não sincronização com o servidor Tô com zero aqui Cadê a luz? Olha a luz que tá desincronizado Não? Tô não, velho Vamos tentar passar ali no... Vamos mudar a rota aqui Que tal ali no campo de petróleo? Bora Dá uma olhadinha nisso, tá tudo ok? Bora Ih! Tem bandido entrando na área Interfroster se conectou Ah, é bandido não, esse? Esse é, cara Já é conhecido em tal da polícia, né? Eu vou dar um taser nele Só pra ele ficar esperto O Frost tá entrando, né? É, o Frost entrou Então, o Frost é irmão do Sun, né? Ah, é bom o Sun, bacana É engraçado, o primeiro que for preso lá já vai notar uma diferença, por exemplo, na... É, vai notar um exemplo, vai notar um, como é que se diz? Um aspecto diferente na prisão, né? Lá você se entende é com o Nelson Lá não tem essa de chorar, lá tem um rapaz moreno e alto que trabalha na prisão, né? Ele é o rapaz, ele é o rapaz da corrigedoria ali, né? Ele é o rapaz da corrigedoria ali, né? É sério Tá aí, ó, os bandidos aí Tá bom, aqui tá limpo Vamos ver, a gente tá indo lá pra mina de sal, né? É, perto do Sofia, né? Exatamente A gente pode ir de helicóptero também pra testar um novo, pra mostrar um novo sistema avançado de helicóptero? Ah, bora lá Vocês preferem? Bora lá Vamos lá, então, vamos passar ali no HQ aéreo Entra, Luiz! Isso aí, isso aí, isso aí, peraí, peraí, peraí Tá apressado aí, já querendo descer Tá apressado, véio Caramba Deixa eu abrir o veículo, vê se tu consegue entrar agora Nossa, sai daqui, Phil Nossa, eu tô com minha mesa aqui, cheia de fio Vai, entra, entra, entra Entra lá na frente Aí, pronto Ah, conseguiu? Vai Vai pra lá! Fica aí sozinho, então Eu tô aqui na posição Ê, ficou com inveja? Te levou a tiro? É, a posição te levou a tiro Tomar poeira na cara Exatamente Isso aí, soldado é assim, né? É, soldado, soldado tem que passar por isso mesmo Tem que comer poeira, tem que limpar a latrina É Você queria falar, ô, Black? Ah, sim, é Sobre o sistema aqui do servidor de helicópteros Como é que funciona? Aqui a gente implementou um sistema mais avançado Pra pilotar helicóptero Por quê? Aquele negócio de helicóptero pra cá Helicóptero pra lá Não é uma coisa que a gente quer priorizar Porque acaba ficando enjoativo, né? Então, por exemplo, a gente já aumentou os preços dos helicópteros, né? Tanto é que a gente não vai ver tão repentinamente um helicóptero aparecendo por aí E adicionalmente a gente implementou esse sistema avançado Que chegou junto com a atualização do Arma 3, né? Uhum De helicópteros Então agora é mais difícil pra pilotar um helicóptero, né? Você tem que treinar um pouquinho antes de partir pra esse novo sistema É isso aí Então você acha que você é piloto? Vai lá Vai ser o treinamento de novo, hein? Exatamente Inclusive ainda os policiais estão se adaptando ao novo sistema, né? Eles... Tem alguns policiais ainda fugindo do helicóptero na hora de pousar Eu também tô um pouquinho mal ainda Mas estamos treinando ali É, faz parte, cara Faz parte Exatamente A galera tem que treinar o helicóptero, não é? A galera tá no aeroporto Ah, fala sobre os eventos que vocês fazem de vez em quando no servidor Ah, claro Os eventos Bacana Eu acho que, inclusive, né? Você, Sam e o tio Luiz Vamos participar desses eventos em breve, né? Como é que é aqui? Por exemplo, nesses dias a gente tava fazendo lá Eventos de corrida A pé mesmo, né? Todo mundo de pequinha Correndo lá pela pista do aeroporto A gente botou um veículo Os primeiros que entraram nesse veículo ganharam uma premiação Também fizemos de paraquedismo O primeiro que chegou ao chão num determinado local Ganhou outra premiação Fizemos já evento Corrida de kart Também uma corrida maluca Espalhamos os veículos pela pista do aeroporto Todas essas imagens estão lá na nossa página do Facebook Pra quem quiser verificar A gente sempre posta imagens de vento Informações, né? Vocês tem até canal no YouTube que mostra o treinamento da polícia, né? Tem, tem um canal da COG no YouTube Ele tá um pouquinho parado por agora Mas tem vários vídeos Mostrando a polícia De antigamente, né? Porque, não sei se os jogadores sabem, né? Mas a gente teve duas fases, né? A primeira administração E a segunda, que é essa atual E na primeira administração A gente tinha Uns treinamentos muito show de bola Inclusive que a gente vai estar repetindo No próximo fim de semana Então quem quiser verificar Procura lá o canal da COG no YouTube Que tem todos os treinamentos antigos Eles eram bem bacanas E a gente tá indo pra... Pra HQ aéreo Ah, sim Tá quase chegando, né? Tamo chegando A gente vai puxar um helicóptero Eu espero que a gente não morra de helicóptero Que eu aqui ainda tô aprendendo a pilotar Não, faz parte, faz parte Fica tranquilo, a gente já tá acostumado Não vai falar de mim, cara? Você vai falar de mim? Ele passa por cima de cidade O helicóptero explode, cara Explode? É, o negócio é... Passa por cima... Eu explodi helicóptero A gente tá andando de caminhão E spawna helicóptero em cima da gente Ah, é o spoiler Spoiler, velho! Spoiler, é verdade! Ah, que spoiler! Galera, spoilerou vocês, hein? A gente tá acostumado com o helicóptero Fique tranquilo Então tá certo Eu tenho até inclusive um ali da polícia saindo Ó, automático, ó! Abre, ó Tecnologia aí, cara É... Vamos guardar ali o veículo Vamos lá, vamos puxar o helicóptero Tem mais uma coisa aqui que eu acho que vai ser do interesse de todos os jogadores, ouça Que é o seguinte A gente... O pessoal deve saber que o Arma 3 entrou com duas DLCs, né? De kart e de helicópteros E em nenhuma das duas você vai precisar comprar Pra jogar aqui no servidor pra usar esses veículos Ah, e sim! Exatamente, como é que funciona aqui? Por exemplo, você quer comprar um kart? Você tira lá o seu kart, né? Na loja de kart que tem ali no mapa, perto do aeroporto Tira o kart, vai apertar o botão do Windows E vai ter a opção de entrar como motorista no kart, né? Então nada de pagar... Ah, tem que pagar DLC pra... né? É, nada disso Isso aqui não precisa pagar DLC pra utilizar esses veículos E aqui tem VIP no server? Não! Não tem... O nosso diferencial também é isso Que a gente não tem sistema VIP Ou seja, então há um equilíbrio em que todos os jogadores Você tá em sua gangue, você quer conquistar um território Você não vai precisar pagar porque ela está... Você vai conquistar mesmo na marra, né? Tem as informações lá no mapa As instruções, as... As regras, né? Como fazer isso Então acho que esse é um diferencial bacana Ó, ó... Ó ali, ali, ó Tinha um helicóptero Tinha um helicóptero Tinha um helicóptero Tô falando Tô falando Coitado Ah, tá difícil Quem quer ser o copiloto aqui pra ver os novos comandos? É, pode ser o Sam Tá gravando? Ah, tá certo É, ele que tem que aprender, né? Ele que é o piloto oficial Dá tudo Tá aí, como copiloto Tô com o piloto Olha, já saiu com metade do... Ó, Luiz Tá preparado, né? Pra pular, né? Preparado pra pular Oh, my God Cara, eu nunca... Acho que nunca pilotei com o novo sistema Onde eu fico, hein? Onde eu fico, hein? Acho que nunca pilotei... Não, vai subindo Depois eu vou tentar No ar Se eu não conseguir, pelo menos Vai ter tempo de... Ó, tá bom Aqui o negócio complicado É só pousar, né? No mais, assim Não ter ele parado no ar Geral Tá tudo tranquilo Deixa eu dar uma subida Mais, velho E aí você pega o controle Vou assumir, hein? Três Tá pronto, Luiz? Pra pular Três Dois Como é que faz com paraquedas? Olha, os controles Apareceu tudo embaixo, hein, cara? Exatamente Vamos ver Esse aqui tá normal Tá mais... É No geral, no ar É o negócio Essa é a hora No uso Ô, Santos Você perceber Ali lá No quarto ciclo Que apareceu na sua tela Tem ali um controle Uma barra Branca Que você vai controlar No Shift-C Shift-C? É, ali Shift-C ou Z É a mesma coisa Esse comando De pousar e recolar Mas agora Tem que manter Um controle Ali mais Mais Tá mais complicado Desculpa Pra pousar, né? É, exatamente É, e tá perdendo potência Se soltar o Shift Eu tô vendo já Ele já entrou em Stall, cara Exatamente Se forçar o 100 Se forçar o 100 Um motor pra um lado Ou pro outro Pode ser que ele escancase Então o seu helicóptero Fique girando no ar Até que você consiga É... Pegar o controle É, é complicado Mas isso aqui precisa da DLC Ou já veio automático Ou sim? Não É automático Não precisa de DLC Ele veio junto com a totalização De helicópteros Mas não A gente não precisa não Ó legal Ele tá entrando no Stall Cara, eu tô vendo Nossa Senhora Ó, calma aí, ó Eu acho que a gente vai pra... Tu não vai pra lugar nenhum Pra monte Mor Se você quiser, tá Pode dar uma paradinha ali Naquele curso de apoio avançado Do Pisser E perto do Sal A gente pode pousar Vou ver aparecer assim, ó Sirius Sambier Foi morto Ui, ui, ui Shift, shift, shift Tô com um shift Calma aí Calma, aricóptero Engraçado Engraçado pra mim Como ele contou Travou no ar Pra mim também Travou no ar Caramba É isso que eu tô falando Caramba Estou Travou? Estamos travados no ar Será que o Sam vai conseguir pousar sem a nossa Ser nossa moça Só vai ver a explosão Só Oi, oi, oi O Sam já travou pra você, pessoal? Não, aqui tá de boa Travou lá Todo mundo travou Travou lá O pessoal tá travado? Não, o marido O policial tá travado Vou dar um moradinho Agora Cadê o que ficou O pessoal do chat? Oi Tá concentrado? Vai, tá aí Só em cima Eu já vou dar um moradinho lá Aê, Luiz Oi Pelo menos se a gente ia morrer Vocês tão travados aí, né? Sou o único que tá andando aqui Vamos fazer uma coisa, né? É... Vou verificar agora a conexão A mágica Seguem mais alguns minutos Acho que a gente não vai destravar As planadas Elas só na conexão Não vou iniciar o circuito Mas eu vou iniciar a conexão E aí todo mundo vai voltar E aí todo mundo vai voltar E aí todo mundo vai voltar Pô Tamo verificando Já a mágica Não, eu sei É... Eu queria te avisar Que de uma hora lá Os D5 tava dando pico de... De 27 mil Pra todo mundo Quase, cara Exatamente Vou chegar a isso agora Tava dando 27 mil 50 mil pra um Aí 600 e pouco pra outro Bom, Luiz Só pra te avisar Que a minha visão O helicóptero já era Ih, cara Ah Não falei Não falei Galera, a gente vai ficar por aqui, né Se você gostou Não esqueça de marcar como gostei A gente vai voltar com a série Dissys do Police Continuando no COG Vai tá tudo na descrição Fala tchau, Luiz Falou, galera A gente se vê nos próximos vídeos De Arma 3 Outlife É isso aí Fala, Tchau Black Até mais A todos os aspirantes A recrutar A gente se vê na próxima semana No treinamento policial É isso aí Obrigado aí pelo convite Mais uma vez, cara Que nada Eu que agradeço Pela participação E pelo convite A todos os jogadores Falou, galera Abraço e seja feliz Don't stop Don't stop Don't stop